Pessoal, eu preciso colocar... Até, aliás, a gente sai com um plantão, porque essa informação, ela faz parte do plantão. Ela não é uma ocorrência policial, mas é um alerta. Uma alerta que foi divulgado há pouco. E é uma alerta de tempestades. Como assim, Trindade? Olha o que está acontecendo. Existe uma alerta de tempestade para as próximas horas em praticamente todo o estado de Mato Grosso. E isso fez com que a Energiza, a concessionária responsável pela distribuição e pelo fornecimento de energia elétrica no estado de Mato Grosso, elevasse a atenção das equipes para o atendimento. De acordo com dados coletados pela empresa, traz essa imagem aqui para o telão para mim, só para o telão, por favor. De acordo com dados coletados pela empresa que presta o serviço de consultoria climática para a Energiza, existe a previsão de rajadas de ventos de até 50 km por hora e chuva de até 100 milímetros. Os efeitos podem ser mais fortes, sobretudo no sentido noroeste, sudeste e leste do estado, atingindo regiões como Barra do Garças e Tangara da Serra. Uma das medidas preventivas da empresa foi deslocar subestações. Essa imagem que está aqui no telão do SBT Comunidade, que eu compartilhei com você, que o pessoal até chegou a encher a tela, elas são subestações móveis. E várias foram encaminhadas para o interior do estado de Mato Grosso como uma medida preventiva diante pessoal deste alerta de tempestade. Esses equipamentos foram colocados, foram deslocados, essas subestações móveis, para pontos estratégicos do estado. São seis carretas de até 23 metros de comprimento cada. Elas possuem todos os equipamentos e dispositivos dos sistemas operacionais e podem atender bairros ou até mesmo pequenos municípios. Esta situação de alerta de tempestades para o estado de Mato Grosso colocou em alerta as equipes da concessionária de energia elétrica do estado. E eu vou conversar com o Kaique, que vai compartilhar com você a partir de agora, ao vivo também, informações sobre essa previsão do tempo, com esse alerta de tempestade. Já reforcei para você pontos principais Tangará e Barra do Garças, mas aqui para a capital, qual é a situação, Kaique? Pois é, Trindade. De acordo com o Instituto de Meteorologia, as chuvas e tempestades, como você disse, deve vir também forte aqui na capital. Estamos aqui na região do Pedra 90, você vai acompanhar agora imagens, do repórter cinematográfico Daniel Alves, do Céu da Capital, neste momento. A previsão para hoje à tarde é de 31 graus e durante a noite 26 graus. A temperatura mínima para Cuiabá é de 21 e a máxima pode chegar até 32 graus. A umidade relativa do ar é de 75%, que é considerado aceitável. Vale ressaltar, Trindade, como você disse, tem alerta de tempestade para Cuiabá, segundo o Instituto de Meteorologia. Pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora. A tempestade pode vir acompanhada de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Então é importante ressaltar para a população os cuidados que tem que tomar, principalmente, depois desse alerta de tempestades aqui na capital. Trindade, informação importante para a população. Nesse momento, o Céu da Capital com algumas nuvens, registrando nesse momento os termômetros 28 graus. Trindade, eu volto com você no estúdio do SBT Comunidade. Caique, muito obrigado pelas informações. Meio dia e quatro minutos, tempo nublado na região do Pedra 90. E essa tempestade avança pelo estado de Mato Grosso, colocando em alerta a Defesa Civil e a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Obrigado.